Você conhece os famosos que fumam narguile ou já fumaram? Não? Então acompanha o vídeo até o final que está começando mais um Top 8 Famosos que Fumam Narguile Fala Dunia, Guilherme Brito aqui com mais um vídeo para vocês Então vamos lá galera, está começando mais um Top 8 Famosos que Fumam Narguile E a gente vai começar abrindo a nossa lista com os que a maioria já conhece E a gente vai partindo para os mais famosos e que geraram mais polêmicas ao fumar narguile Porque como você sabe, o narguile ainda é um pouco discriminado Só que o que a gente tem que levar em consideração é que famosos também fumam Então, para abrir a nossa lista, vamos começar com o oitavo lugar O oitavo lugar vai para o Rodriguinho Não está lembrado quem é o Rodriguinho? Vou te lembrar O Rodriguinho fez a música com o Tiaguinho, que era do Exalta Samba O Rodriguinho é o pai do Gabi Tem até uma linha de músicas com o Gabi, que é Músicas para Brizar E várias outras músicas solo que ele faz E o Rodriguinho, além disso tudo, ele já fechou parceria com a Cubo Ruca Um grande abraço para o Léo Pavão, nosso parceiro aqui do canal E também já fechou parceria com outros narguiles, como o Furry, da edição da Copa Ele ganhou um, fez a divulgação no Insta Então, está aqui a foto dele, o videozinho dele com o Cubo Ruca E o link de todos que eu vou falar está aqui na descrição Cubo Ruca, gente, top! Então o Rodriguinho ocupou aí o nosso oitavo lugar Em sétimo lugar, a gente vai para Shuliana Paz e Kawan Raymond Além deles, eles estavam com o elenco, se eu não me engano, não sei se é uma minissérie, uma novela Que é Dois Irmãos E estava o Fred Mercury Prateado, que o nome dele é... Qual que é? Eduardo Stephens Eduardo Stephens Stephens Não sei... É o Eduardo Fred Mercury Prateado O... I want to break free I want to break free O... Dá uma risotinha, dá Dá uma risotinha Dá uma risotinha É isso aí Então, eles fizeram uma reunião E aí, nessa reunião, teve direito a narguile e a vinhos Então, ocupam o nosso sétimo lugar Em sexto, uma pessoa que é muito polêmica Aí, não no mundo do narguile, mas por uma transformação gigantesca, né? Que teve na vida dela Que é a Tami Miranda Uma das trans mais famosas aqui do Brasil, né? E ela foi pega fumando o narguile Se eu não me engano, em uma social com alguns amigos E teve uma polêmica, né? Porque ela fuma charuto, fuma outras coisas E não podiam deixar de fora o narguile Partindo, então, para o nosso quinto lugar Nosso quinto lugar fica com a Kéfera Sim, a Kéfera, ela fez uma visita no Egito, né? Ela foi viajar pro Egito E lá, ela experimentou o narguile Isso não necessariamente quer dizer que ela fuma Inclusive, ela fez até um vídeo Depois se justificando Porque como ela ainda tem muito preconceito com a arguile Alguns fãs meio que criticaram Falaram pra ela não fazer isso E aí depois ela fez um vídeo fumando o vape, né? O vaporizador E ela tava explicando que não era narguile, era vape Mas tem sim uma foto dela De quando ela visitou o Egito fumando o narguile Então, ela entra na nossa lista em quinto lugar Em quarto lugar Quem é muito novo Talvez não conheça Ou venha a conhecer depois Por causa de algumas polêmicas também Que teve alguns vídeos de nudez Fotos eróticas Ou pra você aí que é um pouquinho mais antigo Que já comprou a Fully Boy dela Sim, a Fanny Pacheco do BBB Se eu não me engano, ela participou do quarto Quinto BBB É um BBB bem antigo Que ela teve um triângulo amoroso lá com a íris E com o alemão A Fanny, além de fumar narguile Que ela tem algumas fotos na rotina dela fumando narguile Ela fez um álbum sensual com narguile Então, você aí que gosta de pesquisar esse tipo de conteúdo Dá uma pesquisada Tem umas fotos bem legais dela E o nosso terceiro lugar vai para o Júlio Cossiello Júlio, cara, eu sou muito seu fã Seu canal é muito top E o Júlio, ele não necessariamente fuma narguile, tá galera? Ele foi numa viagem, acho que com um tio dele Parente dele Em um barco E levaram o narguile E, como sempre Ele sempre imitando Sempre fazendo uma zoeira Ele fumou o narguile pelo nariz Pelo nariz, gente Eu sou aventureiro Vou provar Olha a pedra Viagem arreira Chama! 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 Não sei Ele coloca a garacidade Mas é esse Chama assim Mãe, ele põe da boca agora velho Põe do nariz e ele põe da boca Aí na sniff Foi um vídeo muito engraçado, tem o link aqui do vídeo dele pra vocês assistirem Simijais da Risada, que é um vídeo muito engraçado E em segundo lugar, a nossa atual rebelde, né, que é o que gera muita polêmica aí No mundo da notícia, né, que é a Miley Cyrus, a Hannah Montana Que ela começou aquela princesinha fazendo aquela sériezinha lá da Nikki, Hannah Montana E aí depois fez I Came Like You Run anymore, lá em cima da bola de quebrar tudo, quase nua E foi vista em uma festa muito bêbada, louca, e os amigos dela até dando pra ela E ela colocando a mangueira na boca dela pra ela poder fumar Então a Miley Cyrus ocupa o nosso segundo lugar aqui do top 8 E o nosso primeiro lugar vai pra basicamente duas pessoas, ou uma pessoa e um animal Sim, porque quem vai ocupar o nosso primeiro lugar é o macaco do latino Isso mesmo, galera Não tem provas concretas de que o macaco do latino fuma na erguilha, tá Mas o latino fuma e em uma das fotos aparece o latino dando a mangueira pro macaco dele fumar Galera, isso gerou muita polêmica, o pessoal caiu matando em cima do latino Porque falaram que ele tava dando o narguilha, que é uma droga pra um animal E que ele tem que ter cuidado, porque isso pode colocar a vida em risco E ele alegou que o macaco não chegou a fumar Foi somente uma foto pra fazer uma brincadeira e tudo mais Mas ele vai entrar na nossa lista porque gerou tanta polêmica e porque o latino fuma na erguilha Então, o top 8 encerra por aqui Espero que vocês tenham gostado No último teve algumas críticas, porque eu coloquei alguns famosos que já fumavam Que tinha tabacaria e eu acabei não me aprofundando nas informações Mas tá aí, um top 8 com todos que fumam na erguilha e já fumaram Até porque, se eles fazem parte do mundo do narguilha E se você faz parte do mundo do narguilha Você também faz parte do Dunia Ruka Galera, se inscreve, deixa aquele like se você gostou E aqui no canto esquerdo, algumas sugestões de vídeos E no canto direito, outras sugestões Vídeo de hoje é isso e vamos que vamos, família Dunia!